A placa na quebrada, cê não tá vendo não, não, não A placa pendurada, cê não tá vendo não Sabe que os cara colocaram a placa, e agora cê quer pagar de louco Tira de giro pra ver nessa porra, pra ver se você vai tirar de novo Vai cegar a engrenagem, que não vai passar partido Ela gosta de envolvido, de quem comanda tudo isso Ela gosta de envolvido, de quem comanda tudo isso Ela gosta de envolvido, de quem comanda tudo isso Ela gosta de envolvido, de quem comanda tudo isso